Boa noite a todos e todas. Está no ar o Jornal Poder Popular, um jornal a serviço da luta dos trabalhadores e do socialismo. Meu nome é Caio Andrade, estou na coordenação do curso básico de formação política da Fundação de Narco Reis e hoje nós estamos no módulo 4, a história do PCB parte 2, pegando aí da década de 50 até o início dos anos 80. Lembrando que na quinta-feira passada nós tivemos aqui a participação do professor Milton Pinheiro, que falou sobre a história do PCB de 1922 até justamente o início dos anos 50. Hoje nós vamos contar aqui com a colaboração do camarada Ricardo Costa, que é membro do Comitê Central do PCB, é secretário nacional de comunicação do partido, doutor em história pela UF, que justamente na sua tese estudou o tema que nós vamos discutir hoje e nós vamos ter a honra, nós vamos ter a satisfação de contar aqui com a participação do rico Ricardo Costa para nos ajudar a entender melhor os três caminhos do PCB nesse período aí usando o termo do texto enviado para vocês por e-mail, que é justamente também o tema, o título da tese de doutorado do camarada. Nós vamos ter, como de costume aqui, quatro blocos. Os três primeiros são temas relacionados ao texto que a gente escolheu aqui, selecionou, fazendo algumas perguntas. E no último bloco, o camarada vai responder as perguntas que vocês vão colocar aí no chat, na nossa interação aí no chat. Eu vou começar fazendo aqui uma pergunta para o Rico já cumprimentar vocês e já emendar a resposta. Rico, fala um pouco para a gente sobre o contexto político e social do Brasil ali nos anos 50. A gente sabe que foi um período muito agitado. Teve o suicídio de Getúlio Vargas, teve eleições em 1955, o vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética. Enfim, uma série de acontecimentos que impactaram, sem dúvida nenhuma, na atuação do PCB nesse período e incluindo também a declaração de março de 1958. Tentando pegar mais ou menos até ali o golpe militar, é bastante conteúdo, mas a gente tenta fechar aí um primeiro bloco discutindo um pouco esses temas. Tá legal? Então, Rico, em nome da Comissão Nacional de Formação, obrigado aí pela sua participação. Tá certo? É com você aí. Valeu, Caio. Queria primeiro parabenizar aí o trabalho da Secretaria Nacional de Formação Política do PCB por esse curso, pela organização desse curso, que é organizado juntamente com a Fundação de Narco Reis. Eu não poderia deixar também de falar do nosso querido camarada de Narco, de Narco Reis Filho, que é o presidente da Fundação de Narco Reis, que tem o nome do pai dele, que foi um dos grandes militantes, dirigentes do PCB ao longo de várias décadas à frente do Comitê Central do PCB. Então, nós vamos falar de uma época de mudanças históricas muito rápidas, muito profundas até, e isso vai, como você mesmo falou, impactar na ação do PCB, nas resoluções políticas, nos manifestos e nos atos concretos praticados pelos militantes do PCB. Na aula passada do Milton Pinheiro, a gente viu que houve já uma grande virada de postura política do PCB, de 45 até 50, né? 45 é interessante a gente ver o discurso do Prestes no Estado de São Januário, quando ele chega num momento, né, que o partido está com um discurso bastante conciliador e fala até que o PCB é o esteio da ordem e da lei, né? É claro que o partido tem uma postura muito ativa junto à luta dos trabalhadores naquele momento, mas dois anos depois, com a cassação, né, em virtude da Guerra Fria, a cassação da legenda, o partido vai e muda radicalmente a sua postura. E tem o Manifesto de Agosto, que é um documento com uma radicalidade, né, muito maior do que ao momento anterior. E a gente vai percebendo, ao longo da década de 50, que as propostas incluídas no Manifesto de Agosto, elas vão sendo alteradas na prática pela própria militância. Por exemplo, existia uma proposta de paralelismo sindical, acusando os sindicatos de serem pelegos, né, de serem atrelados ao Estado e não atuarem no sentido de representar efetivamente os trabalhadores, só que essa proposta do PCB de paralelismo, ela acabou isolando um pouco os nossos militantes. E isso vai sendo alterado na prática, já de 52 em diante, quando as bases sindicais percebem que têm que voltar para dentro do sindicato. Isso permite, inclusive, uma grande participação do PCB na greve de 300 mil em São Paulo, por exemplo, das indústrias textas. Em 54, o suicídio de Vargas obriga o PCB a mudar essa postura anterior que tinha levado o partido na prática para um certo isolamento político e social. Porque o PCB, inclusive, com a morte do Getúlio, foi atacado também, teve suas sedes atacadas pelas massas que não concordavam com o discurso de oposição que o PCB tinha ao Vargas até aquele momento. Então, isso faz com que o partido, apesar de que o quarto congresso mantém, basicamente, a mesma política do Manifesto de Agosto de 50, na prática, o partido vai tendo que modificar a sua política. E aí participa das eleições de 50. Em 50, por exemplo, o partido se recusou, não apoiou ninguém, se recusou a participar do processo eleitoral que levou Getúlio à vitória, a retomar a presidência da República através de eleições, em 55, o partido resolve apoiar a chapa, participa diretamente do processo e apoiando, inclusive, a chapa do Juscelino. E nós temos uma grande transformação no Brasil a partir dos anos JK, um processo de desenvolvimento industrial com o discurso nacionalista, com o discurso de um desenvolvimentismo que seria nacional, mas que, na verdade, a abertura completa do país aos capitais internacionais. Se até aquele momento a política do Getúlio Vargas ainda oferecia algum tipo de limitação a essa forte presença dos capitais estrangeiros com o Juscelino no governo, isso muda de figura. E é justamente, graças a esse período de abertura para o capital estrangeiro e da vinda de empresas multinacionais, desenvolvimento da indústria automobilística, principalmente, é que nós temos uma reconfiguração da própria burguesia brasileira. Nós temos aí um processo de desenvolvimento já do capitalismo monopolista. A burguesia monopolista, o capital monopolista brasileiro já associado aos capitais internacionais, começam a querer ter uma participação mais ativa, influenciar mais na política de Estado. Isso vai trazer uma série de conflitos que vão desembocar em 1964, depois a gente volta a falar sobre isso. Muito bem, o PCB vai passar também por um outro processo de mudanças internas, um debate interno que vai ser provocado pela divulgação do relatório do Khrushchev, o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, que inicia ali o chamado processo de desestalinização, as críticas, a forma de agir do Stalin, a denúncia dos chamados crimes de Stalin, caem como uma bomba nos partidos comunistas no mundo inteiro. E no Brasil, o PCB, a Comitê Central do PCB, vai levar um tempo para permitir que esse debate acontecesse, mas não teve como fugir disso. Então, tem uma discussão interna muito grande, formam-se basicamente três grupos, um grupo que tinha uma proposta de praticamente quase que autodissolver o partido, de renegar as suas tradições, de renegar o marxismo-leninismo, de renegar o partido da forma leninista como se organizava. Esse grupo vai ter uma influência mais marginal dentro do partido e acaba sendo expulso, liderado pelo Agildo Varado. Tem um outro grupo que se recusa a aceitar as críticas, que é o grupo liderado pelo João Amazonas, Maurício Grabóis, Pedro Pomar, que vão mais adiante discordando da declaração de março de 1958, discordando das resoluções do 5º Congresso de 1960 e discordando das mudanças que o partido vai adotar em 1961 com o novo estatuto para poder se adaptar à legislação eleitoral, mudando o nome Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista Brasileiro, mantendo a sigla, esse grupo mais tarde vai formar o PC do B, mas vai ficar no partido até 1961, 1962 e vai participar ativamente ainda dos debates para o 5º Congresso do PCB. Só que já em 1957 parte desse grupo que compunha a executiva nacional do partido é afastada, vamos dizer assim, tem uma eleição do Comitê Central da Comissão Executiva e esse é o João Amazonas, o Grabóis, Pedro Promar, eles são afastados da direção executiva. Quem é que fica à frente do partido? É o chamado centro pragmático, aquele que durante os debates em torno dessa questão do informe do Khrushchev, esse grupo, inicialmente o Prestes e o Marighella também se colocaram com resistência a fazer essa discussão, a aceitar esse processo de desestalinização, mas logo em seguida eles vão se juntar aos outros dirigentes do PCB, como Jacob Gorender, Jocondo Dias e outros que estão à frente da executiva do Comitê Central. Então, esse grupo que ficou na história, conhecido como centro pragmático, vai acabar, vamos dizer, incorporando grande parte das críticas ao período anterior, chamado período do Stalin, o stalinista, mas também adotando algumas resoluções, algumas formulações que mantinham algumas ideias, algumas teses que ainda eram uma herança desse período anterior. De qualquer forma, essas mudanças internas e esse quadro, um quadro também internacional, um contexto, internacional, uma conjuntura de mudanças importantes. Por exemplo, as lutas de libertação nacional na África, o crescimento do socialismo, os países socialistas nesse momento representam um terço do mundo. Então, isso traz para as discussões internas do PCB a ideia de que há um quadro internacional afirmativo do socialismo, há um momento nesta exata conjuntura aí, de meados dos anos 50 até o início dos anos 60, até a política desenvolvida pelo próprio PCUS, de uma coexistência pacífica, uma tentativa de uma atuação no mundo sem levar a um conflito que desencadeasse uma nova guerra mundial. A gente sabe que, mais adiante, isso vai mudar, porque nós teríamos a corrida armamentista, um recrudescimento da Guerra Fria, mas nesse período aí, tem um certo desanoveamento das tensões que permite essa visão, essa ideia de que era possível coexistir pacificamente bloco socialista e bloco capitalista. Então, isso, essa conjuntura internacional, as mudanças internas, econômicas e sociais, trazidas aí pelo governo JK, e essas discussões, esses debates dentro do partido, fazem com que permitem, né, que a política que o PCB vai defender a partir de 58 seja bem diferente daquela adotada em 50 e 54, né? Ou seja, todo esse quadro aí vai permitir que o Comitê Central escreva, né, é um processo coletivo de discussão, a chamada declaração de março de 1958. O que que tem de novidade nessa declaração de março de 58? Basicamente, primeiro, a ideia, o reconhecimento de que o Brasil, né, no Brasil estava acontecendo um desenvolvimento capitalista, né? segundo, em decorrência dessa conjuntura internacional de afirmação do socialismo, era possível, segundo a concepção dos camaradas na época, que a revolução, a transformação radical rumo ao socialismo se desse de forma pacífica, né? Isso está na resolução da declaração de março de março e vai se manter nas resoluções do quinto congresso. Mesmo reconhecendo o desenvolvimento capitalista, qual é o problema dessa declaração? Ainda vê, e isso é a herança do período anterior, essa visão de Brasil, ainda vê o Brasil essencialmente como um país que precisa desenvolver plenamente o capitalismo, porque tem a concepção de que somente o desenvolvimento pleno das forças produtivas, em choque com as relações de produção, é que iam permitir o salto de qualidade rumo à revolução. só que essa visão estabelece na prática uma mudança por etapas, a chamada revolução por etapas. Então, primeiro, o capitalismo tem que se desenvolver plenamente, para depois a gente poder pensar na revolução socialista. Vejam, essa é a concepção que vai se manter, que vem de anos anteriores, quando o partido defendia claramente uma união nacional com a burguesia industrial, e ela de alguma forma se repete nesse momento com uma análise mais sofisticada até da realidade brasileira, mas ainda vê como grandes obstáculos para essa mudança, ou seja, para que o Brasil se desenvolvesse plenamente no capitalismo, e vendo inclusive a possibilidade de um capitalismo autônomo, para depois fazer a revolução socialista, ainda vê como dois grandes obstáculos a isso, o latifúndio, visto como um atraso na estrutura econômica e social brasileira, e o imperialismo como um fenômeno externo ao país, como uma bomba de sucção das riquezas naturais, e vê como possível uma aliança com a burguesia industrial, com uma burguesia nacional, que na concepção daqueles que escreveram o manifesto e que vai se repetir nas resoluções do quinto congresso mais adiante, vê como possível essa aliança e com uma chamada burguesia nacional, que teria conflitos, choques de interesses com a ação do imperialismo. Veja bem, nos debates que acontecem no quinto congresso, caderno de teses, ele vai estar exposto, impresso, no jornal Novos Rumos, que era o jornal do partido, aliás, esse período aí é um período fértil de produção intelectual, produção cultural, livros, revistas, jornais, no Brasil inteiro, em todos os estados, o partido tinha um jornal que que não nenhum substituto dokam, посмотрим menos isso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto